Como par rápido no Bloxifluetes, essa é para quem quer farmar com bosses. Salve seu check e point de um boss. Do boss. Que tem um boss. Segundo, encontre o boss. Terceiro, derrote o boss. Os bosses demoram muito tempo para re-spawnar. Nesse caso, feche o jogo e entre de novo. Você irá para um servidor diferente, onde tem um boss já spawnado. Fruta.